Companheirada, nossa presidenta Gleisi está indo em Belo Horizonte agora sábado, dia 2. Vai ser lá na CUT, hein? E vamos discutir tática eleitoral. Nosso PT precisa ter candidato em Belo Horizonte. Nós estamos muito animados. O governo do presidente Lula com muitas políticas públicas. Belo Horizonte também merece, né, Gleisi? É isso aí, Rogério. Vai ser um prazer muito grande encontrar a nossa militância, a nossa companheirada. Está lá com o Rogério, com a nossa bancada, com os nossos dirigentes. Vamos discutir esse processo eleitoral de 2024, que é muito importante para nós. E o apoio firme aí às políticas do presidente Lula. Abraço grande, até lá. Sempre na luta, pessoal. 14 horas, sábado, na Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.